O que fazer se você não consegue escolher por uma profissão? Se você muitas vezes está num emprego e no outro, e no outro, e no outro e não se encontra naquilo que está fazendo? Ou se você volta e meia fica pensando o que será que eu vim fazer nesse mundo? Qual será o meu propósito, minha missão? O que realmente eu vim pra fazer aqui? Como eu posso contribuir com a vida de outras pessoas? Com o próprio mundo que a gente vive? E por onde começar pra ter mais clareza do que eu posso fazer? Ou como eu posso me abrir pra que eu possa enxergar qual possibilidade faria mais sentido pra mim? Porque eu acredito que esse é o primeiro grande passo pra gente começar a revelar e entender qual será o meu caminho, qual será o meu propósito, qual será a minha missão e o que eu vim fazer neste mundo. Muitos de nós acabam escolhendo uma vida profissional onde a gente vai trabalhar em algo porque a gente quer ser visto. E nesse processo de ser visto, de ser reconhecido, na grande maioria das vezes, a gente vai parar em empregos onde as pessoas dizem que aquilo é o ideal pra nós. Ou porque a gente ainda tá começando a vida adulta, ou por, às vezes, obrigação de ter que ajudar em casa, ou por ter que encontrar um caminho porque tá se sentindo ocioso. E às vezes, nesse movimento de ir por obrigação, de ir porque preciso, a gente não sabe muito bem como escolher algo que seja o ideal pra nós. E ainda tem o que eu falei antes, que é essa necessidade de encontrar no trabalho o reconhecimento que a gente quer ser visto, que alguém enxergue o nosso potencial, sendo que todo o processo ele começa internamente, não externamente, que a gente já vai falar daqui a pouco. Pra você começar a se encontrar na sua vida profissional, a primeira dica que eu tenho que te dar aqui é o que você mais ama estudar? O que você mais ama conhecer? Se você for olhar a sua biblioteca em casa, mesmo que sejam poucos livros que você tenha, o que tem de incomum nesses livros? Por que você compra esses livros? Tendo lido ou não eles, por que você compra? Por que você gosta desses assuntos? Porque provavelmente você é apaixonado por aquilo, você gosta de estudar aquilo e você se dedicaria por aquilo, pelo resto da vida. Pode ser que até mude alguma tendência ou outra, mas a gente sempre sente algo que conecta, que faz sentido pra nós. Então a gente não procura uma literatura ou ler livros de coisas que a gente não gosta, a gente procura coisas que a gente gosta, a não ser livros que a gente ganhe, né? Que nem sempre a gente ganha algo que a gente ama. Gosta daquilo, a pessoa que nos conhece, nos deu algo que faz sentido pra ela nos dar, mas às vezes não é o que a gente é apaixonado. Então olhe para as coisas que você ama estudar. Se você hoje gosta de ver alguns tipos de vídeo no YouTube, nas redes sociais, conteúdos que você consome, né? Porque hoje a gente não usa só os livros como fonte de informação, mas o que você gosta de estudar muito, que é uma coisa que você pararia por horas e horas, se tivesse que ficar um dia inteiro estudando, você ficaria. Pelo que você é apaixonado? Esse é um dos primeiros passos pra gente começar a compreender e ter mais clareza do que a gente poderia fazer com essa informação pra atuar de forma profissional. Eu sei que no início a gente já quer logo identificar algo, mas o processo ele não é rápido, tá? Ele pode ser lento mesmo, ele pode demorar, porque você tem que começar a absorver a informação e ver quais são os sinais, né? De uma coisa, de outra, pra você entender e juntar as peças, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, tá? Isso era algo que eu fazia muito no consultório com os meus clientes. A primeira coisa que eu perguntava pra eles era o que eles gostavam muito de fazer, o que eles gostavam muito de estudar. Uma outra coisa que, quando eu fazia a primeira consulta, eu perguntava era sobre a história de vida, como foi a relação familiar e tudo aquilo, né? E nesse movimento de olhar pra infância, olhar pra adolescência, olhar pra vida familiar, eu procurava compreender e perguntava também o que essa pessoa gostava muito de brincar, o que ela sonhava em ser quando crescesse. E aí a pessoa voltava no tempo e ficava buscando na memória, né, as referências do que ela gostava de estudar, do que ela gostava de... Sempre gostou de estudar, na verdade, porque geralmente isso segue depois, né? O que ela mais brincava, quais eram as brincadeiras preferidas e também o que ela queria ser quando crescesse, né? Porque a gente sempre tem um sonho de infância de pensar em ser algo quando a gente for grande. E aí? Eu sempre perguntava sobre isso. Por quê, gente? Estudando a psicoterapia reencarnacionista, estudando pedagogia e a parte da psicologia infantil, que eu sempre fiz algumas associações, a gente consegue perceber que na nossa infância é como se a gente trouxesse dentro de nós memórias de algo que geralmente se perde na vida adulta porque nos tornamos pessoas que se conectam muito mais com o que os outros querem do que o que a gente quer. Por isso que muitas vezes algumas pessoas esquecem da infância, esquecem de suas brincadeiras e esquecem dos seus sonhos de infância. Porque se desconectaram tanto delas mesmas na vida adulta que foram fazendo tudo o que as pessoas diziam para elas fazerem e não estão mais em comunhão com as suas vontades, com os seus desejos. Então, dentro do consultório eu já fazia todo esse resgate para compreender se você lembra da sua infância, o que você lembra. E sobre a vida profissional, sobre o que você gostaria de ser, o que você lembra da sua infância. Porque tudo cria referências que depois a gente junta na pecinha do quebra-cabeça ali, como eu falei. Quando você pensa em trabalhar em algo, você precisa se colocar à disposição e a serviço da vida. Para que então você tenha reconhecimento, prosperidade e consiga fazer com que o seu trabalho nutra o seu coração. Mas para que eu possa entregar vida para outras pessoas, entregar algo de valor, entregar conteúdo que eu tenho, o conhecimento que eu tenho para contribuir com a vida de alguém, eu preciso estar em comunhão, em conexão, ou mesmo ter um olhar sobre a minha origem. Isso é essencial. Olhar para a minha origem, de onde eu vim e resgatar o amor de quem me deu a vida sempre vai ser o caminho que vai fazer com que você se encontre profissionalmente. Principalmente o olhar e essa conexão que vem da mãe. Bert Hellinger, nas Constelações Familiares, falava que o sucesso tem a cara da mãe e que o nosso primeiro sucesso é o nosso nascimento. Se a gente quer ter sucesso profissional, quer escolher por uma profissão em que eu possa realmente entregar vida naquilo que eu for fazer, eu preciso tomar a vida que chegou a mim. E eu só consigo tomar a vida que chegou para mim através desse movimento de ir em direção àqueles que me deram a vida. Porque às vezes nós ficamos numa posição infantil. A gente fica adultos na vida esperando que os nossos pais venham nos nutrir de amor. Enquanto você ficar nesse lugar esperando que eles venham nutrir o seu coração de amor, você não vai conseguir andar profissionalmente, financeiramente e as coisas não vão ser fluídas para você. Nós precisamos agora, como adultos, porque eu acredito que a maioria que está vendo esse vídeo aqui é adulto, precisamos ir na direção, receber esse amor. Ir na direção não significa ir fisicamente procurar os seus pais, mas é ir de encontro ao amor deles que não está neles, nem nas atitudes deles, nem em quem eles são, e sim dentro de você. Porque veja bem, você é 100% de força de seu pai, 100% de força de sua mãe, com 100% de força seu. Nós somos 300% de força quando estamos indo em direção à vida. Mas, quando a gente tem um coração cheio de reivindicações, quando a gente não entende que apesar de tudo, de uma história sofrida, da dor que a gente tem, que não é fácil de olhar para as dores que a gente carrega, eu sei que não, e é por isso que eu acredito que se você está numa situação como essa, você precisa buscar ajuda profissional, inclusive, de terapeutas holísticos integrativos, ou até mesmo consteladores familiares, se você se identificar com isso que eu estou falando, para que você possa ter um olhar sobre a sua realidade hoje, e consiga buscar dentro de você a essência que você é de verdade. Porque enquanto você não viver a sua verdade, você não vai encontrar a profissão ideal. Você vai ficar uma vida inteira se enganando, trabalhando num lugar que você não gosta, fazendo aquilo que você não se identifica, e achando ilusoriamente que só vai, ou que só pode estar ali para que esse trabalho te nutra. Então, é uma ilusão a gente estar num lugar em que eu não consigo nutrir, ou levar vida para as pessoas que eu sirvo, e achar que só esse trabalho tem que me entregar a algo, que é o que a grande maioria das pessoas fazem hoje, infelizmente. Eu estou no meu emprego, eu vivo reivindicando os meus direitos, eu quero ser reconhecido, eu quero ganhar um salário melhor, eu quero que todo mundo me enxergue com aquilo que eu estou fazendo. Mas não tenha a atitude de fazer um trabalho melhor, de ser melhor, de contribuir, de entregar vida naquele lugar, de entregar conteúdo de valor para as pessoas que você se relaciona no seu trabalho. Seja servindo e atendendo ao público, seja servindo e atuando com colegas de trabalho. A gente precisa desmistificar isso, gente. Você não tem que ser um robô trabalhando todos os dias só para passar o cartão e ir embora no final do dia. Você tem que se dedicar para aquilo que você faz. Você tem que realmente estar inteiro naquilo que você está fazendo. E esse processo de estar inteiro começa com o movimento de acolher, concordar e me conectar com a força de vida que chegou para mim. Inclusive, o próprio Bert Hellinger fala uma frase que eu acho muito forte, que ele diz, apesar de qualquer trauma, de qualquer dor, de pais abusivos, agressivos ou qualquer coisa que você tenha vivido, sua vida foi preservada. E isso é muito grandioso. É muito grandioso. Porque você poderia não estar mais aqui. Seus pais poderiam ter tirado sua vida, mas não tiraram. Pelo amor que eles sentem por você. Só que é um amor que às vezes eles não tiveram e não tem como passar adiante. Porque eles também têm suas dores. Então, para se encontrar profissionalmente, nós precisamos fazer esse resgate para preencher o nosso coração de amor, o amor que nos deu a vida para que eu possa me sentir preenchido para ir para a vida e entregar algo. Porque se eu não estou preenchido, eu vou buscar no trabalho preencher um vazio que no trabalho eu nunca vou preencher. Você nunca vai conseguir se sentir completo naquilo que você faz se você não está com o seu coração preenchido de amor. Parece uma coisa meio surreal isso que eu estou falando para você, mas é o caminho que muitos fazem quando se reencontram com quem verdadeiramente são. E aí, eu quero te falar, quero te perguntar, na verdade, algo para você sair desse vídeo refletindo. Se todos os empregos no mundo te pagassem ou pagassem para a gente um milhão de reais, por qual atividade profissional você escolheria? Se trabalhar por dinheiro não fosse um problema ou melhor, não fosse a solução que você busca, né? Tipo, eu não preciso trabalhar por dinheiro, eu trabalho por vocação, por amor àquilo que eu quero fazer e por servir. E se você pudesse escolher qualquer coisa, qualquer coisa que seja, desde ser um artista, desde ser uma camareira, desde ser um empreendedor, um terapeuta, seja o que for, e todos os empregos no mundo pagassem um milhão de reais por mês, por qual atividade você escolheria? O que você faria da sua vida? E eu quero concluir aqui falando sobre a segunda melhor profissão do mundo, ou talvez a primeira profissão, a melhor profissão do mundo, que é as terapias holísticas integrativas. Claro que algumas pessoas se identificam, outras pessoas talvez não vão se identificar, porque se todas as pessoas quisessem fazer a mesma coisa, a gente não poderia trocar serviço, né? Mas eu vejo nas terapias holísticas integrativas um bom caminho para quem quer atuar nessa área, ajudar pessoas, contribuir, ajudar para que a vida das pessoas seja melhor. Claro que existe todo um processo em que você precisa fazer esse movimento de volta para si mesmo, você precisa estar disposto a fazer seus processos de transformação e de evolução, você também tem que buscar as terapias, eu sempre digo que todo terapeuta precisa seguir tendo um terapeuta, continuar fazendo o seu trabalho interno de mudança, de transformação, mas muitos de nós quando começa a ir para esse caminho do desenvolvimento pessoal, se identifica com isso, gosta, estuda, lê, sente um desejo de fazer algo pelas pessoas. Por que não fazer isso de forma profissional? Nem que essa seja uma fonte de renda extra, uma segunda opção profissional que você possa acolher no seu coração e ajudar outras pessoas com a transformação que você já viveu na sua vida, levando para as pessoas algo que realmente vai contribuir com a sua jornada. Imagine, lá atrás, em 2004, eu fui fazer minha primeira consulta de terapia holística, gente, e hoje eu estou aqui falando para você sobre a minha experiência como terapeuta, a minha experiência de vida, compartilhando meu conhecimento nos canais, nas redes sociais. Imagine você fazendo isso futuramente, imagine você ajudando outras pessoas a mudarem suas vidas. Isso é incrível, né? Então, fica aí o meu convite, se você quer conhecer sobre as terapias holísticas, dá uma maratonada nos meus vídeos no canal do YouTube, conhece mais sobre o trabalho, eu tenho vários vídeos explicando sobre como ser um terapeuta, como iniciar, como dar o primeiro passo, o que precisa estudar, como tem que fazer, e também nós temos um treinamento que é o Terapeuta do Zero, é um curso online onde eu ensino a começar do absoluto zero, para quem não tem nenhuma formação, não tem nenhum curso na área, e para quem quer atuar, quer começar, já tem algum curso, já pode começar a atender, mas ainda está inseguro em dar os primeiros passos. Se você quer saber mais do Terapeuta do Zero, a gente deixa o link aqui embaixo, e se você quer conhecer sobre o universo das terapias holísticas integrativas, é só maratonar meu canal aqui que você vai ver vários vídeos e vários conteúdos que com certeza vão te ajudar para que você inicie a sua jornada ou comece a compreender melhor como é ser um terapeuta, como funciona a nossa profissão na prática, e quem sabe o seu coração também sinta esse chamado e você possa atuar nessa área assim como eu. Combinado? mas pega essas dicas agora, bota no papel e pensa. Até vou fazer um resumo rápido aqui antes de concluir. Primeiro, o que você ama estudar? O que você ama conhecer? Que tipo de conhecimento você gosta de buscar? Outra coisa legal é como você gostaria de trabalhar? No que você tem habilidades, né? E aí a gente pode resgatar as nossas memórias de infância, lá atrás, o que eu gostava de brincar, o que eu sonhava ser, porque isso sempre faz muito sentido para nós, para que eu possa entender as minhas habilidades, o que o meu coração sempre sentiu um chamado de fazer, e aí conectar os pontos, né? Você também pode analisar com quem você gosta de lidar, crianças, animais, pessoas, o que você sempre gostou ou gosta muito de lidar, para ter mais uma clareza aí. E se todos os empregos no mundo pagassem um milhão de reais, por qual atividade profissional você escolheria? O que faria sentido para você? E uma dica, tá? Não busque essa resposta depois de você finalizar esse vídeo. Abra seu coração para que essa resposta venha. E por último, tome a vida que chegou até você, olhando para os seus pais com amor, com gratidão, e tendo essa certeza no seu coração de que todo o amor deles já está dentro de você, porque se você resgata isso, você consegue ter força de vida para ir para a vida e entregar vida para outras pessoas, seja na profissão que for, não só nas terapias, tá? Em qualquer lugar que nós estamos trabalhando ou atuando, nós estamos entregando parte de nossa vida para alguém, aquilo que vamos exercer. E a gente só consegue ser inteiro nisso quando a gente realmente se conecta e resgata a força de quem nos deu a vida. Tá certo? E se sentir também, procure um terapeuta, procure uma ajuda profissional para que você possa fazer esses movimentos todos e consiga se encontrar cada vez mais para fazer aquilo que você nasceu para ser, como diz meu amigo Bruno Gimenez, tá? Beijo, beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.